Música do ex-guitarrista e fundador da banda Romulo Fonseca Essa música era para ter saído no segundo disco, Riffs Shuffles Rock'n'Roll, junto com o Natrina do Blues, junto com o Alcom Me Persegue Só que na época a gente tinha um baterista meio difícil e ele não segurou a onda e a gente não conseguiu gravar essa música Por sinal a gente sabe que as músicas desse disco estão todas irregulares e esquisitas por causa disso Mas vamos consertá-la É, a gente vai gravar toda a discografia de novo Essa música era para ter saído nesse disco em 2012, aí ela ficou amargurando até sair em 2015 No Todos os Dias Volume 1 O Romulo estava numa depreentada, que ele terminou com a namorada A namorada era de outra cidade A Guel deu final E aí ele inspirado, fez essa música, a gente tocava ela direto Teve uma época que ele mesmo cantava essa música Aí depois... Chorava Aí eu também... É um lamento só Alterei algumas coisas da letra A letra original não é exatamente do jeito que a gente canta Eu fiz umas mudanças nela para caber melhor na métrica Pô, porque ela era mais melosa ainda? É, não, ela tinha algumas palavras que sobravam na métrica e não ficava muito legal Eu tenho um adaptador... Papi Baquígrafo, né? Pípeda 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 Todos os dias Nessa sombrão Onde tudo parece em vão Eu nasceu no coração E você disse simplesmente não Quando penso em teu sorriso e teu cheiro Tudo parece tão verdadeiro Mas meu amor há bastante pra você E por isso lhe te valeu Porque esse ano me resta lembrar Tudo de bom que vivemos Siga o seu caminho Pois estamos e há passos de cima Eu te amo Quando penso em teu sorriso e meu amor É a transformação É a transformação Para que eu te amo Péredilidade Péredilidade E por isso lhe deixe Eu te amo É a transformação E dança a vida, resta a luz E goçado, e sonho pro sozinho E é todos que encontro meu caminho Sabendo que eu mais vou prontamente satisfiar Música E dança a vida, resta a luz E goçado, e sonho pro sozinho E é todos que encontro meu caminho Sabendo que eu mais vou Realmente isso é Senhor Música 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 É, a gente está sempre em depressão. Legenda por Sônia Ruberti